Pode Descobrindo o campo Trocou De novo Do lado pinto Dois, três, quatro Dois, três, quatro De novo Dois, três, quatro Dois, três, quatro Atena, sete, oito. Oito, sete, oito. Continuação. Atena, sete, oito. Oito, sete, oito. Oito, sete, oito. Oito, sete, oito. Atena alça. Oito, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. Come on! Futebol! Atenção 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 Obrigado.